Música Entregar veículo a um motorista não habilitado é crime, mesmo se não ocorrer acidente. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Valber acaba de completar 18 anos, mas com o carro em casa e sem habilitação, a rotina continua a mesma. Pegam ônibus todos os dias para ir à faculdade. Na minha opinião, além de ter uma preparação, de pegar aula, de tudo mais, depois ainda tem que ter uma reciclagem dos infratores. E nas ruas, todo mundo concorda. Dirigir-se a habilitação não dá. Eu acho muita imprudência, né? Vai estar atrapalhando o trânsito, causando acidente. E atrapalhando tudo, o pedestre, tudo. Esse advogado explica que quem conduz qualquer tipo de veículo sem ser habilitado, comete infração e está sujeito às penalidades previstas em lei. Nessa hipótese, se eu, por exemplo, dirijo e ameaço pedestres, se dirijo mal e não possuo carteira de habilitação, cometo um crime. No Rio Grande do Sul, uma mulher passou o carro que dirigia para outra pessoa conduzir. Até aí, tudo bem, nada de errado. O problema é que logo em seguida, o veículo foi parado em uma blitz. E durante a vistoria, ficou comprovado que o motorista não tinha habilitação. A mulher foi autuada e o caso foi parar na justiça. Ao analisar o caso, o juiz absorveu a mulher. O Ministério Público recorreu ao STJ e lembrou que a decisão tomada pela justiça gaúcha ia de encontro com o entendimento já afirmado pelo tribunal, que ao julgar um caso parecido no início do ano, entendeu que confiar a direção do veículo a uma pessoa não habilitada ou com habilitação cassada, mesmo que seja por motivo de saúde física ou mental, ou até mesmo por embriaguez, comete crime previsto no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro. Não é necessário que a pessoa a quem eu entregue o veículo esteja submetendo um bem jurídico, a vida, a integridade física e o patrimônio de outra a uma lesão ou a um perigo de lesão. Isso quer dizer que se eu entrego o meu carro, o meu veículo ao meu filho que eu sei não possuir habilitação, isso já me torna autor de um crime, ainda que meu filho dirija com perfeição.